Olá meus amigos um dia de muita pá para todos nós hoje exatamente 25 de novembro de 2024 estamos nós reunidos para estudarmos a obra revista espírito aproveito para dar um aviso nós entraremos em recesso então esse é o último estudo do ano letivo e fica aqui já a nossa gratidão a Deus nosso pai e se ele nos permitir devemos retomar as gravações e o estudo talvez meados de janeiro tá bom de 2025 então esse trabalho é conduzido pela nossa irmã Aramita e a Carla já vamos pedir para a Amita fazer a nossa prece e a Carla daqui a pouquinho inicia a nossa leitura e elas os comentários vamos lá vamos orar graças te damos senhor da vida por essa oportunidade do encontro do trabalho e do estudo 2024 se finda daqui a um mês será Natal e mais uma semana outro período se inicia quantas lições o estudo dessa dessa revista espírita nos ensinou ao longo de todo 2024 acabamos a de 1860 iniciamos a de 1861 e queremos te agradecer pelos ensinamentos pela oportunidade queremos te agradecer ainda a esse espírito Allan Kardec que teve o esforço o trabalho a diligência de compilar todo esse material guardar arquivar arquivar publicar para que ele pudesse chegar até nós obrigada esse espírito e ajuda-nos para que possamos compreender essas lições esses ensinamentos que possamos colocar em prática essa doutrina que como acabamos de aprender a doutrina espírita verdadeira é aquela que nos ajuda a nos espiritualizarmos mas para nós precisamos nos espiritualizarmos precisamos antes nos humanizarmos então ajuda-nos nesse trabalho que ainda nós os espíritos rebeldes estamos tão longe de conseguir ajuda-nos principalmente a ficarmos contigo que está conosco desde sempre que assim seja então hoje nós vamos iniciar o estudo de março de 1861 o artigo o homenzinho ainda vive a propósito do artigo do senhor de chanel publicado no jornal de deba quem foi de chanel daí a importância né emily auguste etienne martin de chanel ele nasceu em 19 de novembro de 1819 e desencarnou em 26 de janeiro de 1904 aos 84 anos foi escritor e político francês ele foi membro da assembleia nacional francesa ou seja ele foi deputado na francia e uma curiosidade do de chanel ele ele era ele foi pai de pôr de chanel que foi o décimo primeiro presidente da república da francia e em 1861 pôr de chanel tinha seis anos e ele publicou um artigo no jornal de deba o senhor emily de chanel cujo nome não nos era conhecido houve por bem consagrar nos 24 colunas do folhetim do jornal de deba nos números de 15 e 29 de novembro último nós lhe agradecemos o fato mas não a intenção com efeito depois do artigo da bibliografia catolic e da gazete de leon que lançavam anátema injúria a boca cheia de maneira a fazer crer no retorno ao século 15 nada conhecemos de imagem malévolo de menos científico sobretudo de mais longo que o do senhor de chanel primeiro a bibliografia catolic foi era um periódico que era público foi publicado de 1842 até 1889 ou seja teve 47 anos de circulação era uma revista crítica das obras de religião filosofia história literatura e educação e etc e no mês de janeiro de 1861 a gente é vi um artigo e a resposta do do alan kardec sobre um artigo dessa revista e o a gazete de leon ele tem um e na revista espírita de de outubro de 1860 também tem um artigo que o alan kardec refuta que eles falam aquela notícia do jornalista que foi numa numa reunião mediúnica e fala algumas coisas que não são mas inverdade sobre a reunião mediúnica e o kardec também responde e aí apesar da da biografia do senhor de chanel professor escritor político pai do presidente da república anos na frente ele leva essa crítica de que foi maléfico menos científico e super longo na crítica que ele fez bom então não é porque a pessoa tem um saber numa área que ele tem saber em todas então aí fica essa observação para a gente ter cuidado também com o que a gente lê sobre quem escreve né uma tão vigorosa investida deve ter lhe feito pensar que o espiritismo por ele ferido a torto e a direita deveria estar para sempre bem morto e enterrado como não lhe havíamos respondido não lhe fizemos nenhuma intimação não iniciamos com ele nenhuma polêmica extrema pode ter se equivocado quanto a causa do nosso silêncio devemos expor os motivos o primeiro é que em nossa opinião nada havia de urgente e estávamos muito à vontade para esperar a fim de julgar o efeito desse assalto e regular nossa resposta hoje que estamos completamente informados a respeito diremos algumas palavras e aqui lembra que ele dá uma pausa porque muitas vezes acontece o contrário a pessoa critica 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 e o que acontece mais pessoas interessadas em saber porque então aí ele vai esperar e vai modular a resposta dele para conforme os fatos né o segundo motivo é consequência do precedente para refutar o artigo detalhadamente teria sido preciso reproduzi-lo por inteiro a fim de por à vista o ataque e a defesa o que já teria absorvido o número de nossa revista só a refutação absorveria pelo menos dois números teríamos assim três números empregados empregados em refutar o que razões não apenas pilhérias gracinhas piadas do senhor de chanel francamente não valia a pena e nossos leitores preferem outra coisa os que desejarem conhecer a sua lógica poderão contentar-se lendo os números citados do jornal de debat e também tem as outras críticas né mas é do jornal de debat quem quiser ler que compre o jornal de quatro colunas são 24 colunas vá lá porque ele não vai fazer isso né os que desejarem conhecer a sua lógica poderão contentar-se lendo os números citados e depois nossa resposta não teria sido mais que a repetição do que escrevemos do que já respondemos ao o jornal universo ao senhor oscar cometan a gazete de leon ao senhor luís figuer e a bibliografia catolic e aí tem uma uma nota para isso tudo o universo foi maio e julho de 1859 está na revista espírita o senhor oscar comenta em dezembro de 1859 a gazete de leão em outubro de 1860 e o senhor luís figuer e setembro e dezembro de 1860 e o bibliografia catolic em janeiro de 1861 todos estão refutados e já estão no nosso canal então nossa resposta teria sido igual porque todos esses ataques não passam de variante de um mesmo tema teria sido preciso então repetir a mesma coisa em outros tempos para não ser monótono e não teríamos tempo para isso o que poderíamos dizer seria inútil para os adeptos e não seria bastante completo para convencer os incrédulos portanto trabalho perdido preferimos remeter as nossas obras os que queiram realmente esclarecer se eles poderão comparar os argumentos a favor e contrários sua própria razão fará o resto e aqui kardec já está meio que igual são luís né deixando na mão de vocês usem razão façam se virem façam o dever de casa porque já tem material para tudo isso aliás por que responderíamos ao senhor de chanel para convencê-lo mas isso não nos interessa absolutamente disse ar que seria um adepto a mais mas o que nos importa a pessoa do senhor de chanel a mais ou a menos que peso pode ter na balança quando as adeções chegam aos milhares desde o alto da escala social mas é publicista e se em lugar de fazer uma diatribe tivesse feito um elogio não teria sido muito melhor para a doutrina esta é uma questão mais grave vamos examinar e aí só um parêntese a gente lembra lá de 1858 que nós estamos gravando novamente que ele diz muito muito muita importância se dá quem acha que vai pela sua própria pessoa somente divulgar a doutrina ou destruir a doutrina e aqui o senhor de chanel faz esse papel não e a gente deve imaginar quantas cartas ele não recebia porque teve outras na revista de 1860 que diz as cartas dos leitores dizendo e agora olha tal fulano falou tal coisa tal fulano falou tal coisa e numa das vezes ele disse os espíritos disseram para eu não responder que só se interessasse e quando foi necessário ele disse textualmente eu vou responder a esse a esse artigo porque os espíritos mandaram que eu respondesse fora isso não vou dar confiança e diatribe é uma crítica excessivamente rigorosa severa e mordaz então ele vai explicar agora é se não seria muito melhor para a doutrina que ele tivesse feito um elogio antes de mais quem garantiria que o recém convertido senhor de chanel teria publicado 24 colunas em favor do espiritismo como as publicou contra porque a gente lembra que muita gente que era de vamos dizer nobre de classe alta não queria seu nome divulgado por quê por causa das críticas que ia receber e até das chacotas vamos dizer assim que recebe dos outros os outros se ridicularizar então para falar o que todo mundo fala ele fez mas para falar o contrário ele faria não cremos por duas razões a primeira porque teria temido ser levado ao ridículo por seus confrades a segunda porque o diretor do jornal provavelmente não as teria aceitado com medo de intimidar certos leitores menos apavorados com o diabo do que com os espíritos conhecemos bom número de literatos e de publicistas que estão nesse caso e nem por isso são bons e sinceros espíritas sabe-se que a senhora Emílio de Girardin que passa por ter tido alguma inteligência em vida não só era muito crente mas ainda muito boa médio e obteve inúmeras comunicações porém ela as reservava para o círculo íntimo de seus amigos que partilhavam suas convicções aos outros não falava disto Emílio de Girardin é o marido dela e ele está se referindo a Delfine de Girardin que nasceu em 24 de janeiro de 1804 e desencarnou em 29 de junho de 1855 aos 51 anos ela já deu várias comunicações na revista espírita e ela tem uma comunicação no evangelho segundo o espiritismo no capítulo 5 item 24 a desgraça real ou seja ela era espírita mas ela não disse para ninguém ela era literata vários autores da época se reuniam na casa dela mas ela não divulgava que ela era espírita para nós pois um publicista que ousa bem falar contra mas que não ousaria falar a favor se estivesse convencido não passa de simples indivíduo e quando vemos uma mãe desolada pela perda de um filho querido encontrar inefáveis consolações na doutrina sua adesão aos nossos princípios tem para nós cem vezes o preço da conversão de um ilustre qualquer se esse ilustre nada ousa dizer aliás os homens de boa vontade não faltam são em grande quantidade e tantos vêm a nós que apenas podemos lhes responder assim não vemos porque perder o nosso tempo com os indiferentes e correr atrás dos que não nos procuram isso diz tudo né bem sábio bem diligente não é não é intenção do espiritismo fazer prosélitos cada um que se convença e ele diz e ele sempre diz se me procurarem perguntarem e quiserem resposta eu as darei mas eu não vou atrás e aí as pessoas estão questionando também porque o senhor de chanel é um ilustre né um ilustre né mas se não vai ajudar um famoso uma só palavra dará a conhecer se o senhor de chanel é um homem sério eis o início do seu segundo artigo publicado em 29 de novembro abre aspas que escreveu o senhor de chanel a doutrina espírita refuta-se por si mesma basta expô-la depois de tudo ela não está errada por se chamar simplesmente espírita porquanto nem é espírita nem espiritualista ao contrário baseia-se no mais grosseiro materialismo e só não é divertida porque é ridícula ou seja ele usa bem as palavras mas não diz nada com nada né mas ele só mas ele só ridiculariza ridiculariza mas não fecha aspas diz kardec dizer que o espiritismo é baseado no materialismo grosseiro quando combate este sem tréguas quando nada seria sem a alma sua imortalidade as penas e as recompensas futuras das quais é a demonstração patente é o cúmulo da ignorância daquilo de que se trata se não é ignorância é má fé e calúnia vendo essa acusação e ouvindo-o citar os textos bíblicos os profetas a lei de Moses que proíbe interrogar os mortos prova de que podem ser interrogados pois não se proíbe uma coisa impossível poderíamos acreditá-lo de uma ortodoxia furibunda mas lendo a facciosa passagem de seu artigo que vamos transcrever os leitores ficarão muito embaraçados para se pronunciarem a respeito de suas opiniões e ortodoxia é rigorosa só é rigorosa e furibunda né crítica crítica e facciosa é que tendenciosa partidária parcial então é que ele diz que ele podia até acreditar que a crítica dele podia ser com rigor e furiosa mas lindo que ela é parcial a passagem do artigo que ele vai citar agora os leitores ficarão muito embaraçados para se pronunciarem a respeito de suas opiniões aí vamos ver as opiniões do senhor Deschanel como podem os espíritos tornar-se patentes como podem ser vistos ouvidos e apalpados e como podem escrever eles próprios e nos deixar autógrafos do outro mundo ó mas é que esses espíritos não são espíritos como podeis crer espíritos puramente espíritos o espírito ouvir bem isso não é um ser abstrato indefinido que só o pensamento pode conceber é um ser real circunscrito que em certo caso é apreciável pelos sentidos da visão da audição e do tato mas então esses espíritos tem corpos não exatamente mas então há no homem três coisas primeiro o corpo ou ser material análogo aos animais movido pelo mesmo princípio vital segundo a alma ou ser imaterial espírito encarnado no corpo terceiro o laço que une a alma e o corpo princípio intermediário entre a matéria e o espírito intermediário que diabo queres dizer ou se é matéria ou não se é isso depende como isso depende eis a coisa o laço ou perispírito que une o corpo e o espírito é uma espécie de envoltório semimaterial semi semi a morte é a destruição do envoltório mais grosseiro o espírito conserva o segundo que constitui para ele um corpo etéreo invisível para nós no estado normal mas que acidentalmente pode torná-lo visível e mesmo tangível como acontece no fenômeno das aparições etéreo tanto faz um corpo é um corpo isso significa dois e a matéria é a matéria sutilizai-a tanto quanto quiseres e lá dentro não há semi nenhum a própria eletricidade não passa de matéria e não semi matéria e quanto ao vosso como chamais isto? o perispírito? sim vosso perispírito eu acho que ele nada explica e que ele mesmo necessita de uma boa explicação o perispírito serve de primeiro envoltório ao espírito e une a alma ao corpo tais são num fruto o germe o perisperma e a casca o perispírito é tirado do meio ambiente do fluido universal participa ao mesmo tempo da eletricidade do fluido magnético e até certo ponto da matéria inerte compreendeis? não muito poderia dizer que é a quinta essência da matéria por mais quinta essência eis daí não tirareis espírito nem semi espírito vosso perispírito é pura matéria é o princípio da vida orgânica mas não o da vida intelectual é o texto do isso é o artigo dele é o que ele colocou no artigo dele e aí o Kardec está colocando e vai já comentar isso aqui que ele colocou pelo menos ele se deu o trabalho de ler, né? enfim é o que quiserdes mas vosso perispírito é tanta coisa que não sei bem o que ele seja poderá muito bem nada a ser e aí essa é uma parte do artigo do Senhor de Chanel e aí volta Kardec que ele tirou textos prontos livros dos espíritos e ele mesmo reforça ao que parece a palavra perispírito vos ofusca se tivessees vivido o tempo em que foi inventada a palavra perisperma provavelmente também o tivesse achado ridículo porém por que não criticais os que são inventados diariamente para exprimir ideias novas não é a palavra que critico direis vós é a coisa seja porque jamais o vistes mas negais a alma que também nunca vistes negais a Deus que igualmente jamais vistes e então se não se pode ver a alma ou o espírito que é a mesma coisa pode-se ver o seu envoltório fluídico ou perispírito quando está livre como se vê o seu envoltório carnal quando ela está encarnada aqui já é Kardec já é Kardec então o Deschanel faz um jogo de palavras primeiro criticando a palavra perispírito peres o que? semi-material semi-material material ah então tudo isso é matéria olha ele está falando um monte que no final ele diz enfim é o que quiseres né e ele está explicando por que ele acha ridículo a palavra perispírito se para uma coisa nova tem que ter uma palavra nova ele não achou ridículo quando na planta no fruto criou-se a palavra perisperma por que que ele achava ridículo? e outra coisa que ele diz a gente nunca viu a alma né por que que a alma não existe? também nunca se viu Deus por que Deus não existe? então ele vai questionando e vai dizer que a gente consegue ver isso o perispírito quando ele está livre nas aparições quando ele se condensa e quando a gente vê o envoltório carnal quando a pessoa está encarnada ele está explicando para o Deschanel o que é realmente continua Kardec que é um professorzão o senhor Deschanel esforça-se por provar que o perispírito deve ser matéria mas é o que dizemos com todas as letras por acaso seria isso que o faz dizer que o espiritismo é uma doutrina materialista? mas a própria citação que ele faz o condena pois dizemos em termos apropriados sem as suas facécias as suas zombarias espirituosas que o perispírito não passa de um envoltório independente do espírito onde nos ouviu dizer que é o perispírito que pensa? vá lá que ele não queira o perispírito mas que nos diga como explica a ação do espírito sobre a matéria sem intermediário? não falaremos das aparições contemporâneas nas quais por certo não acredita mas já que é tão aferrado a bíblia cuja defesa faz com tanto fervor é que crê na bíblia e no que ela diz que então nos explique as aparições das aparições dos anjos dos quais ela faz menção a todo instante segundo a doutrina teológica os anjos são espíritos puros mas quando se tornam visíveis dir-se-á que é o espírito que se mostra então seria desta vez materializar o próprio espírito porquanto só a matéria pode afetar os nossos sentidos dizemos dizemos que o espírito é revestido por um envoltório que ele pode tornar visível e mesmo tangível à vontade só o envoltório é material embora muito etéreo o que nada tira as qualidades particulares do espírito assim explicamos um fato até então inexplicado e por certo somos menos materialistas do que aqueles que pretendem ser o próprio espírito se transforma em matéria para se fazer ver e agir os que não acreditavam na aparição dos anjos da bíblia podem agora acreditar se acreditam na existência dos anjos sem que isso lhes repugne a razão por isso mesmo podem compreender a possibilidade das manifestações atuais visíveis tangíveis e outras desde que a alma ou espírito possuem um envoltório fluídico se é que acreditam na existência da alma a refutação do de chanel do perispírito que é a matéria e ele está dizendo assim olha a explicação é que o espírito é uma coisa né e ele precisa de um envoltório para ser um intermediário para agir na matéria se tu não acha que isso seja uma uma explicação então me explica como os anjos que também são espíritos conseguem aparecer para as pessoas quer dizer que o anjo consegue fazer o espírito dele virar matéria se não tem esse intermediário e ele se torna matéria então como é que isso acontece então explica para a gente como é que é e ele disse não vou nem falar das aparições que estão ocorrendo agora já que tu não acredita então vamos pegar os anjos os anjos estão na bíblia já que ele também como eu disse ele faz tanto defesa com tanto fervor da bíblia então ele pega da própria bíblia e diz não pode uma coisa que é espírito se tornar matéria e depois se tornar espírito de hoje de novo a explicação é que ele tem um envoltório semimaterial que ele consegue através da vontade condensar e aparecer olha isso é muito a gente consegue entender isso se a gente vê através da da água que toma que toma várias formas conforme condensa ou descondensa né e aí ele vai explicando ele disse se ele não acredita na bíblia então explica para a gente como é que é que isso é né ele está refutando uma explicação aliás o senhor de chanel esqueceu uma coisa expor a sua teoria da alma ou espírito como homem judicioso deveria ter dito abre aspas abre aspas estás equivocado por esta ou aquela razão as coisas não são tais quais dizeis eis o que são fecha aspas só então teríamos algo sobre o que discutir mas é de notar que isto ainda não fez nenhum dos contraditores do espiritismo apenas negam zombam ou injuriam não lhes conhecemos outra lógica o que é muito pouco inquietante assim absolutamente não nos preocupamos porquanto se nada propõe é que aparentemente nada tem de melhor a propor só os sinceros materialistas tem um sistema definitivo ou nada após a morte desejamos que se divirtam muito se isso os satisfaz infelizmente os que admitem a alma estão impossibilitados de resolver as mais vitais questões apenas conforme sua teoria é por isso que não tem outro recurso senão recorrer a fé cega razão pouco concludente para os que gostam das razões sendo grande o seu número neste século de luzes ora os espiritualistas nada explicam de modo satisfatório para os pensadores o que leva estes a concluir que nada existe e que os materialistas talvez tenham razão é isto que conduz tanta gente à incredulidade ao passo que essas mesmas dificuldades encontram solução muito simples e natural pela teoria espírita o materialismo diz abre aspas nada há fora da matéria fecha aspas o espiritualismo diz existe algo fecha aspas mas não prova o espiritismo diz existe alguma coisa e o prova e auxiliado por sua alavanca explica o que até então era inexplicável é o que faz que o espiritismo reconduz tantos incrédulos ao espiritualismo não pedimos ao senhor de chanel senão uma coisa expor claramente a sua teoria e responder não menos claramente as diversas perguntas que dirigimos ao senhor Figuier então primeiro ele diz olha ele só está dizendo que esse negócio de perispírito ele não acredita que isso é materialismo mas ele não teve então qual é a teoria dele da alma do espírito ele não teve aí ele fala espiritualismo é quem acredita que existe a alma e que existe Deus que existe vida após a morte mas o espiritualismo não explica e ele diz olha doutrina espírita explica tem uma teoria diz o que é a alma o que é o espírito como ela age sobre a matéria e aí ele diz olha ele não pedir que ele pede o senhor de chanel expor a sua teoria e ele diz eu faço as mesmas perguntas para ele que eu disse para o senhor Figuier e as perguntas que ele dirigiu ao senhor Figuier estão na revista espírita de setembro de 1860 e são as seguintes que o ser que pensa em vida é capaz de pensar após a morte para ele dizer que se pensa não deve querer se comunicar com aqueles a quem amou que se pode estar em toda parte não pode estar ao nosso lado que se está ao nosso lado não pode se comunicar conosco que se o seu envoltório fluídico não pode agir sobre a matéria inerte que por seu envoltório fluídico não pode agir sobre a matéria inerte que se pode agir sobre a matéria inerte não pode agir sobre um ser animado que se pode agir sobre um ser animado não pode dirigir a mão para fazê-lo escrever que se podendo fazê-lo escrever não pode responder as suas perguntas e transmitir o pensamento então ele diz assim para ele responder essas questões que o espiritismo responde e que se ele responder essas questões ele diz aí a gente discute mas fora isso o senhor não tem nada né e aí voltando lá como ele diz o consolo que dá a uma mãe que perde um filho as pessoas que estão em sofrimento vale muito mais do que essas discussões que ele considera aqui mais na frente até poeris infantis mas aí o artigo continua é bem extenso esse artigo mas nós vamos parar por aqui que o nosso tempo chegou e assim finalizamos nosso estudo de hoje finalizamos os estudos desse ano também taremos recesso como a tia lembrou e retornaremos em 2025 se Deus assim permitir se você chegou até aqui o final deixa seu comentário é muito importante a gente poder ler o teu comentário não esqueça de curtir para que possa divulgar a página dá o seu like né e se possível faça sua inscrição no nosso canal e toca o sininho e quando você toca o sininho o YouTube avisa avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo então receba um grande abraço da família EOS Manaus e agradecemos ao nosso Senhor Jesus a oportunidade de todo esse ano de estudo de trabalho de encontro esperamos que sejamos dignos de estar aqui nesse trabalho no ano que vem e contamos com a ajuda de Deus dos amigos espirituais e com a luz do nosso Mestre Jesus até o nosso próximo encontro se Deus assim permitir que assim seja EOS Manaus estudando para servir ao Cristo visite nosso site em www.eosmanaus.org no YouTube procure o canal EOS Manaus participe participe do nosso grupo no Facebook no Instagram somos arroba EOS Manaus escute estude na rádio Manaus de estudos espíritas estamos também em diversas plataformas de áudio procure EOS Manaus no seu aplicativo preferido EOS Manaus estudando para servir ao Cristo ao nosso site www.eosmanaus.org e www.eosmanaus.org via